Olá meus queridos irmãos, hoje dia 26 de setembro, 37º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu te agradeço por você que está aqui fiel rezando comigo e eu te peço que você continue perseverante. Estamos quase no finalzinho já da quaresma, mas que nós não desanimemos, porque se a sua graça ainda não foi alcançada, ela chegará. É só você ter fé, rezar com confiança. Deus tem o tempo e a hora. Se ela ainda não chegou, é porque não é o tempo dela ainda na tua vida, mas continue pedindo, porque o próprio Jesus Cristo nos disse, aquele que pede, recebe. Então vamos continuar pedindo com perseverança a nossa graça pela intercessão de São Miguel Arcanjo nesta quaresma. Iniciemos o dia 26 de setembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A intenção especial de hoje é muito especial, porque ela é pela nossa santificação. Nós fomos chamados a ser santos e nós fomos chamados por Deus e é para todos. O chamado não é para aqueles eleitos, para aqueles que são melhores, para aqueles que são padres, freiras, que são muito elevados. Não. Este chamado é feito a todos nós. Todos que somos batizados, todos que somos membros da igreja, todos somos chamados a ser santos. E é um caminho diário, é dia a dia, pedindo essa bênção e essa graça da santidade. Ela não depende de nós, ela depende de Deus, porque a santidade é uma graça nas nossas vidas. Então não é o que você faz que vai te santificar, mas você tem a missão de trabalhar pela graça de Deus. Você fazendo a sua parte, procurando a santidade, procurando a vida de santidade e Deus derramando essa graça na tua vida. Aí sim. Então depende dele, mas depende também da nossa busca por ela. Então continuemos perseverantes. Se a gente colabora com a graça, Deus derrama a graça em nós. Colabore com a graça de santidade na tua vida. Para que hoje nós rezemos por essa intenção especial, nós vamos ler a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. E ela nos diz o seguinte, Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Então olha só, é um chamado. Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Você é casado? Seja um pai santo, um marido e um esposo santo. Você é casado? Seja uma mãe santa, uma esposa santa. Você não é casado ainda? Seja um jovem santo. Nós precisamos de jovens santos. Você é padre? Seja um padre santo. Você é um pedreiro? Seja um pedreiro santo. Você é um dentista, um médico. O que você for. Aonde você estiver, um professor, né? Mas, o que você for, seja na tua profissão, na onde você está, uma pessoa santa. Faça o seu trabalho com santidade. Busque a santidade em tudo aquilo que você fizer. E eu tenho certeza que você buscando Deus derramará também as bênçãos e graças na tua vida. Então, peçamos por cada um de nós, pela poderosíssima intercessão de São Miguel Arcanjo, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe, Nossa Rainha, né? E por Jesus Cristo, para que Ele também interceda por nós neste caminho de santidade. Amém. Oração para todos os dias da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, amém Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória, amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Miguel Arcanjo, defendemos no combate Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém